Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que mais uma vez nós estamos aqui avisando As coisas estão se intensificando e é importante que você tome uma decisão precativa sobre essa informação A Metsul, na minha visão, é simplesmente o maior portal de meteorologia no Brasil, portal sério E eles mesmos soltaram a nota que existe uma anomalia magnética no mundo E que no Brasil a anomalia magnética está mais fraca ainda Que por consequência vão começar as catástrofes Se você viu Bahia, mais ou menos aí tá, como que as coisas vão se intensificar Pois bem, hoje nós precisamos falar da Filipinas As pessoas acham que as mudanças climáticas, as pessoas acham que simplesmente a coisa Não, a coisa é tranquila, meu irmão, a coisa é tranquila Não, meu irmão, nós estamos vivendo tempos sem precedentes, tá Eu já trouxe essa notícia da Metsul falando sobre a anomalia magnética Campo magnético enfraquecido e também sobre o Brasil Mas olha só, você na sua vida, você que tem 40, 50 anos Você que tem 20 anos Você já ouviu falar sobre uma catástrofe De apenas 24 horas matar esse número de pessoas? É claro que isso aqui se estendeu mais do que 24 horas Mas você já ouviu falar, você que tá me assistindo aqui Você que tem 50 anos nesse planeta, esse inferno chamado Terra Você que já me assistiu aqui Você que acompanha o canal Na sua vida, você já viu isso acontecer? 375 mortos após passagem de tufão Você já ouviu isso na sua história, na sua vida? Nunca vi isso na minha vida E olha só, o fenômeno foi um dos mais letais A atingir o país nos últimos anos Resultou ainda em ao menos 500 feridos E 56 desaparecidos Então esse número aqui pode aumentar Então assim, eu vou trazer o vídeo aqui O canal Terra Nova, ele fez um compilado De vídeos de moradores locais, tá Eu vou trazer o vídeo aqui pra você poder acompanhar Mas basicamente é o seguinte, pessoal Você já viu uma catástrofe dessa intensidade Um tufão dessa intensidade Então nós estamos falando que as coisas não vão mais ser a mesma Parece que ou Deus tá apertando o botão de reset Ou simplesmente esses caras estão brincando com armas climáticas Porque não tem precedentes pras coisas que estão acontecendo E aí nós estamos falando pras pessoas, né Então tá aqui a notícia, ok Essa notícia aqui foi do R7, ok Sobre as Filipinas Aqui também foi a do UOL, ok E nós temos aqui também do O Globo, tá E os caras mobilizaram o exército, tá Para tentar entregar ajuda após o FON Meu irmão, 2022 e 2023 serão os piores anos da sua vida E eu posso provar isso pra você Então assim, a gente fala sobre o campo eletromagnético Que assim, isso vai acarretar em furacões, tsunamis, terremotos Vulcões entrando em erupção Tudo isso vai começar a se intensificar Só que as pessoas não perceberam É que, olha só Quando você analisa o campo eletromagnético da Terra O lugar que hipoteticamente, pela estatística Deveria estar sofrendo mais é o Brasil O lugar que simplesmente deveria estar se intensificar As catástrofes eram em cima do Brasil Agora, por que não acontece? Talvez seja a benevolência do Criador Mas vai acontecer, tá Então eu vou pegar o vídeo aqui, ok Do Metsul Só pra gente poder ver o que tá rolando Aí você talvez entenda Que é preciso tomar uma decisão precativa Uma decisão corretiva Quando o tufão estiver na sua cara Eu não tenho o que fazer Somente orar Agora uma decisão precativa é o que? Sabendo que vai dar merda Recebendo os avisos Vamos nos locomover Vamos ir pra um local seguro Vamos de repente fazer isso, isso e aquilo Decisões precativas são ouvidas, tá Então esse canal aqui é o canal Terra Nova Ele fez aqui um compilado de vídeos Eu vou trazer algumas partes aqui Que eu achei interessante pra vocês, tá A começar por isso aqui Que eu acho que é estritamente interessante Mostrar isso aqui pra vocês O nível do tufão Olha só Alagamentos Olha só onde o rapaz está Olha onde o cara aqui está Olha o nível do alagamento Isso aqui são milhares de metros cúbicos de água Centenas de milhares de metros cúbicos de água Olha o nível de alagamento Vamos continuar só pra você ver Tem uma imagem aqui que eu achei assim É importantíssimo trazer aqui pra vocês Que é essa parte aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês O que aconteceu Olha só O que aconteceu aqui com o galpão Olha só o que aconteceu com o galpão Não, sério, olha aqui Dentro do galpão Olha isso Não, sério, alguém acha que isso é normal? É uma pergunta aqui Você que me assiste aqui Você acha que isso aqui é normal? Não, é uma pergunta, né? Você acha que isso aqui é normal? Olha só Simplesmente o galpão indo embora, cara Meu irmão Você consegue imaginar? Esses galpões São feitos com Geralmente, tá? Com metal muito fino Na época era zinco Eu não sei o que usa hoje Mas esses metais Eles são igual navalha E quando acontece um Um tufão Uma tempestade E arranca do telhado Onde isso voar Ele serra o carro no meio Sem brincadeira Tá? E olha só isso aqui Eu queria trazer isso aqui Olha só O galpão tá sem luz Evidentemente deu curto de Circuito, enchente, alagamento E como se não bastasse Os caras estão se escondendo Em cima Dentro do galpão E quando você olha O galpão Ele vai embora Meu irmão Isso aqui Só dizendo pra vocês 375 mortos É uma coisa É uma coisa sem precedentes, tá? Aí depois nós temos Essa imagem aqui, ó Ok? Filmar dentro do McDonald's Ok? O vento, ó Arrancando a porta Não, sério Alguém Alguém pensa Que isso aqui é normal Você que me assiste Você que é telespectador Desse canal Você pensa, tá? Que um vento como esse Aqui é normal Olha só Olha pra porta aqui Do McDonald's, tá? Olha bem O que vai acontecer com ela Meu irmão Se uma porta dessa Pega na pessoa É game over Olha como que ela foi arrancada Olha só como que ela foi arrancada, tá? A coisa tá ficando séria As pessoas acham que não Mas a coisa tá ficando séria Olha só o nível Olha as árvores se mexendo aqui, ó Tá? Isso aqui são coqueiros, tá? Olha o nível que eles estão Todos inclinados, ó A folha que deveria tá pra cá Todas inclinadas Olha só A coisa tá séria, meu irmão A coisa tá muito séria Muito séria Aí nós temos aqui, ó Olha só Pra você ter ideia Olha só dentro, né? Olha só Dentro de um local Parecido com um shopping Olha o nível de vento Os caras se escondendo Olha o vento passando Então assim A coisa tá ficando séria, tá? Deixa eu pegar com outra imagem Pra mostrar aqui pra vocês Olha só Olha o nível do vento Alguém acha? Olha aqui Alguém acha isso aqui normal? Não Olha pra você ver O vento é tão forte Mas tão forte Que ele arranca a casa Olha pra você ver Ele vai lá E ele arranca a casa Olha só Mandou a casa pro saco, meu irmão Mandou a casa pro saco Olha pra você ver Vai levando embora Então eu falo pras pessoas É que nós estamos vendo Coisas sem precedentes Coisas sem precedentes, tá? O mar Ele simplesmente A gente chama isso aqui De retornos Olha a força do mar Olha o cara O desespero do cara correndo Ó Olha a força Do mar Quase que foi levado embora O cara aqui Ele teve que se virar Aqui, olha só Tava gravando Ele teve que Se virar ali Pra sair daqui Então assim Estamos vendo aqui Um nível de água Olha só Um nível de água Olha como que ficou Olha só Como que ficou Vamos passar isso aqui Olha como que ficou Meu irmão Isso aqui parece Você já ouviu falar Sobre Days Gone Sobre Eu Sou a Lenda The Walking Dead Já ouviu falar Sabe quando o cenário Ele é todo destruído Os caras vão fazer um filme Vão fazer um jogo Aí eles vão lá E destroem um cenário Pra poder gravar É isso aqui Olha o nível de destruição Disso aqui Né É mais ou menos isso Pra tu ter ideia Olha só o que aconteceu aqui Então assim A gente meio que avisa O povo não quer acreditar Olha só Não, sério Olha o nível do vento Olha só Você acha que se alguém Pisar aqui fora O que você acha Que acontece com a pessoa Pensa comigo Olha a velocidade do vento Olha a velocidade do vento O que acontece Se alguém pisar aqui fora O que você acha Então assim É um nível de catástrofe Absurda Olha só É um nível de catástrofe Absurda Tu não faz ideia Das coisas que estão Rolando nesse mundo Olha só Olha a força Do mar Sério Alguém acha Que isso aqui é normal Os caras colocando As coisas em cima da casa Olha como é que ficou Como que ficou Como que ficou a casa Você acha isso aqui normal É o que a gente vem falando Meu irmão Vamos continuar aqui Só para a gente poder Chegar a uma conclusão Olha a força Do vento Isso aqui já foi mostrado Meu irmão É evidente que o Tufão Ele não foi condicionado A 24 horas Mas os eventos Aconteceram em 24 horas Em 24 horas Apenas 24 horas Nós temos 24 horas 375 mortos 500 500 feridos 500 feridos E 56 desaparecidos Sério Pelas imagens Que você viu aqui Pelas imagens Que você viu Olha só Olha o galpão Indo para o ralo Você acha isso aqui Normal? Os caras tiveram Que mobilizar O exército Para entregar ajuda Após Tudo isso acontecer É o que nós estamos Avisando As pessoas Que parecem Não querer acreditar Então basicamente O que é A mudança climática A mudança climática É o que? Os eventos Que acontecem No mundo Que sempre aconteceram Eles se intensificam Uma chuva Não é mais a mesma A chuva Ela cria Alagamentos O sol Não é mais o mesmo Por quê? Porque a gente pega Grandes períodos De seca Que fazem Com que as pessoas Entrem no hospital Passando mal Quando acontece Uma tempestade Os raios Que caem São milhares Não é mais um Quando você tem Por exemplo Um furacão Que sempre houve Ele não é um furacão Simples Que perde a sua potência Quando chega Na base Ele está no mar Com força Chega na superfície Na praia Ele começa a perder potência Não é mais Aquela história Do passado Nós estamos vivendo Mudanças sem precedentes Momentos hoje Que as coisas estão assim Chegando no nível Meu irmão Mas no nível Que é sem precedentes A gente avisa As pessoas parecem Não acordar Agora Eu falo pra você Sem luz Porque esse aqui Olha aqui A luz foi pro ralo As pessoas vão ficar Sem luz Pelo menos aqui Uma semana Garanto pra você Que até mais do que isso Vão ficar sem luz Seriamento básico Foi pro ralo também Porque por mais que tenha Seja subterrâneo Uma catástrofe como essa Pessoal Move a casa inteira Então as coisas começam A tubulação Começa a trincar Começa a quebrar Então ó Sem luz O saneamento básico Provavelmente vai ser o primeiro A ser restaurado Mas mesmo assim Sem luz Sem saneamento básico Tudo dando problema É o que eu falo pra você Aí as pessoas Elas olham pra isso aqui E falam assim Meu Você está exagerando Quando você fala Que existe uma anomalia No campo eletromagnético Sobre a Terra E simplesmente Sobre o Brasil E é explicado Por exemplo Olha só A SA A NASA Tem um outro órgão aqui A NOA Se não me falo a memória Deve estar por aqui A NOA SA NASA E NOA Monitorando o Brasil Os caras só estão sem entender Como é que não deu tanta merda Aqui como deveria ter dado Tanta merda Que deveria ter dado E aí meu irmão Eu digo uma coisa pra você Isso aqui é uma catástrofe Ok Ok Agora no Brasil A primeira coisa Que vai acontecer É um apagão Geral Porque olha só O campo eletromagnético da Terra Só pra tu ter ideia Da gravidade Que nós estamos Vivendo Pra você ter mais ou menos Uma ideia Eu não sei se Nametsu falou aqui Mas pra tu ter mais ou menos Uma ideia Da gravidade que nós vivemos Os satélites Que eles orbitam a Terra Em 80 km de altura Numa disfunção Chamada flip ring Shock ring Onde o campo eletromagnético Da Terra Não puxa pra baixo Não puxa pra cima Onde simplesmente Existe ali Uma anulação De gravidade Devido ao campo eletromagnético Da Terra Onde eles colocam Os satélites ali Que é mais ou menos 80 km de altura Pois bem Nessa região Que se é colocado Os satélites Praticamente Quando o satélite Ele vai fazer a rota Pelo Brasil Quando o satélite Ele chega Nesse pedaço aqui O satélite Ele é desligado Ele entra Em stand-by Desliga Todo o satélite Ok Em cima do Brasil E ele é Programado E reprogramado Pra quando ele Ultrapassar Essas adjacências E que ele seja ligado Por que que você acha Que o Google Maps Tem dificuldade Pra atualizar O mapa no Brasil Por que que você acha Que é tão difícil Atualizar esses mapas Porque olha só Você consegue fazer A varredura Pelo satélite Pro lado de cara Você consegue Fazer a varredura Você consegue Fazer a varredura Aqui Agora quando chega Aqui Tá Todos os satélites Que estão em ópera Na Terra Ele tem que ser Desligado Você tem noção disso Agora por que Que o satélite Tem que ser desligado Porque a 80 km Tá A 80 mil metros De altura O campo eletromagnético Já está Derretendo Tudo que vem Pela frente Esses satélites Eles são blindados Ok Porque eles Ficam no céu E eles são blindados Pra que quando ocorra Essa interferência Magnética Eles consigam superar Porque Simplesmente Em teoria No espaço Existe Claro Pulsos Solares Campo eletromagnético Então Se o equipamento Não for blindado Ele vai empurrá-lo Então o equipamento Que está em circulação Já é blindado Não é como O seu computador Que não é blindado Não é como O seu videogame Não é como A rede de estação De energia elétrica Da sua cidade Que não é blindado Aquilo ali é blindado Usado em materiais Como tungstênio Não é ferro Alumínio Bário É tungstênio Só material De alta qualidade Pra poder fazer O satélite funcionar Por isso que eles são Tão caros E mesmo assim Blindado Com materiais De alta durabilidade Ainda assim Tem que ser desligado Aqui 80 quilômetros 80 mil metros Acima do Brasil Já são desligados Os satélites Você não vê Lançamento de foguete Aqui Por que que não tem Lançamento de foguete Aqui no Brasil Já teve Mas por que que não tem Lançamento de foguete Aqui O que que acontece Com o foguete Quando ele ultrapassa Esses 12, 13 mil metros O que acontece com ele Imagina Então eu estou te dizendo O seguinte Se você gosta De andar de avião Toma muito cuidado No Brasil Toma muito cuidado Porque o avião Hoje em dia O avião é todo eletrônico Todo eletrônico O avião hoje em dia Ele consegue pousar sozinho O piloto está ali Apenas por questão De estética Porque o avião hoje Ele é super tecnológico Não lhe é contado Mas o avião hoje Se os caras quiserem É bem capaz De eles aterrissarem Esses aviões Pela central Pelo porto Onde está o avião Os caras apertam um botão O avião já calcula tudo E aterrissa O piloto está ali É mais um fator psicológico Dos caras Porque o avião Ele já voa sozinho E essa tecnologia Já era da década de 70 Os caras já conseguiam Fazer na década de 70 Hoje em 2021 50 anos depois Ele voa sozinho Só que Pensa por um lado O que vai acontecer Com um avião Que é totalmente eletrônico Hein? Que pesa toneladas no céu Aí eu te faço uma pergunta E por que está 80 quilômetros de altura E se abaixar Porque a tendência É ele chegar até a gente Né? Aí o que vai acontecer? Você acha que alguém consegue Arremeter um avião Que foi desligado Eletronicamente? Não devo fazer Então o que eu estou te dizendo É o seguinte Essa anomalia magnética Ela vai se intensificar E a primeira coisa Que nós vamos ver É aviões caindo Em massa no Brasil Isso vai representar Apenas uma coisa para você Que o campo eletromagnético Que estava A 80 quilômetros de altura Que já estava Criando problemas Para os satélites Agora ele vai estar Em uma faixa de voo De entre 7 a 10 quilômetros De altura Que vai ser O campo eletromagnético Da Terra Quando ele estiver Na faixa Entre 7 mil metros De altura A 12 mil metros De altura Que é mais ou menos Um voo convencional Um voo Por exemplo De Belo Horizonte Para Rio Grande do Sul Para Curitiba Quando for nessa faixa Quando aviões Começarem a cair Nessa faixa Nessa altura Aí você vai entender Que você tem pouco tempo Que simplesmente Que saiu de 80 Foi para 7 Entre 12 a 7 O que acontece Quando chegar a zero É só você olhar A história do Líbano Que aconteceu Durante duas semanas Onde o exército Teve que intervir Por quê? Acabou a luz Não funciona mais banco Não funciona mais nada Simplesmente O comércio Foi por ralo As pessoas surtaram Foram guerra civil E o exército Teve que intervir Aí conseguiram Restaurar a luz Depois de muito custo Com a intervenção Do exército Agora imagina O pulso eletromagnético Emitido pelo sol Dá para você Reconcertar A energia? Não, não dá Todo o sistema Entra em colapso E o que eu estou te dizendo É que o sistema Vai entrar em colapso Os caras já estão Admitindo E aqui já não é mais Já não é mais Humberto Voltes Aqui é NOA Aqui é SA É NASA É simplesmente Doutor Em física Então assim Não é mais Olha só Só para ter mais ou menos Uma ideia aqui Olha só Doutor em física Pesquisador Observatório Nacional Então assim Já não sou mais eu Dizendo Os caras estão avisando Aí quando a gente Fala sobre isso Olha só O nível Que a gente chega hoje De catástrofe Meu irmão Tá entendendo? Então o que eu estou Falando aqui Para você É que essas mudanças climáticas Elas tem consequência Não fica só no papel Elas tem consequências E o que você tem que fazer É toda decisão Precativa É melhor Que uma decisão corretiva O que isso quer dizer? Isso quer dizer Basicamente o seguinte Se você tomar Uma decisão precativa Você vai sofrer menos Sofrer Meu irmão Todos nós vamos Tá? Sofrer Todos nós Vamos sofrer Mas você vai sofrer menos Ah, mas eu não entendi O que você quis dizer Basicamente o seguinte Numa cidade Com um milhão de habitantes Quando acabar a luz O que você acha Que vai acontecer? Pensa Se Os caras estão tendo Que desligar o satélite Quando passam em órbita Na terra Na terra não Em órbita Nessa região aqui Que engloba A América Latina Engloba O Brasil O Oceano Pacífico Quando chega nessa parte aqui Eles tem que desligar Os satélites O que você acha Que vai acontecer Quando zerar a energia? Pensa um pouco Médico vai trabalhar? Não Ele vai focar na família Na vida dele Policial Vai trabalhar? Não Exército vai trabalhar? Não Todo mundo vai focar O sistema colapsou Caiu Ninguém vai dar o braço A torcer Quando o sistema colapsar As pessoas vão É um instinto De auto-preservação A pessoa vai Para a sua família A pessoa vai se preparar Então você vai estar sozinho O que eu estou te dizendo Se você está com um milhão de habitantes Vai virar uns jogos vorazes Porque em pouco tempo Vai acabar comida Vai acabar água Vai acabar sendo É muito básico As pessoas vão ficar Surtadas na rua E aí É importante Que você tome uma decisão precativa Se você mora Em uma cidade Com cinco mil habitantes Uma cidade pequena O que acaba acontecendo Meu irmão Para você entender É que basicamente Quando a merda acontecer Você vai sofrer Mas é melhor você Sofrer com cinco mil habitantes Do que com um milhão E se você mora Longe Das grandes metrópoles Praticamente Essas pessoas Que vão carrear lá dentro Para chegar até você Elas vão ter que andar Setenta Sessenta Oitenta Quilômetros Que é Obviamente Elas não vão fazer isso Então você vai conseguir Melhorar essa situação Porque você teve Uma decisão precativa Ah, mas se eu Moro de aluguel Ah, mas se eu mudar Para a roça Eu vou gastar Duas horas a mais Da minha vida Para poder ir trabalhar É, meu irmão Você virou escravo estatal Parabéns Você virou um escravo estatal Porque se você Tivesse focado No empreendedorismo Você poderia morar Em qualquer lugar do mundo Mas aí Foi virar Acreditou no governo Acreditou na faculdade Acreditou no curso No técnico E aí Se fudeu mesmo Só que aí Você tem que entender o seguinte É uma coisa Chamada sacrifício Tá Você buscar qualidade de vida Para a sua vida E para a sua família Bom Fica aqui o aviso Para vocês Ok Sobre a situação Calamitosa Que aconteceu Ok Nas Filipinas 375 Eu Estou nesse mundo aí Tá Há um pouco mais de 30 anos E vou te dizer uma coisa Eu nunca vi Isso aqui na minha vida Cara Sem brincadeira Eu nunca vi isso aqui Na minha vida Fica aí uma coisa Para vocês O nível Que isso aqui Chegou Foi assim Foi absurdo 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 Tá E assim As pessoas Parecem Teve cruz vermelha Olha só 300 mil pessoas Abandonaram suas casas E hotéis de praia 300 mil Meu irmão Isso aqui 300 mil pessoas Assim É como se uma cidade inteira De porte médio Não é porte grande Uma cidade inteira De porte médio Teve que sair Do seu local 300 mil Pessoas Saíram E tiveram que Abandonar a sua casa É o nível Que rolou aqui O tufão Tá A velocidade do vento 195 km por hora Tá Então assim O que você acha É o código Para vocês E é importante Vocês entenderem O mundo já não é Mais o mesmo É necessário Uma decisão Precativa Não corretiva Corretiva Meu irmão Na hora que tiver O tufão Você vai orar Para Deus Vai sair Vai se mobilizar Questão de sobrevivência Agora se você Se antenua A esse problema Você consegue Resolver ele melhor Bom Espero que você Tenha entendido Esse vídeo A proposta Do vídeo de hoje Foi trazer para você Enaltecer para você Que o mundo Não é mais o mesmo A mudança climática Ela é real E nós estamos Noticiando Cobrindo essa notícia Porque se de fato O que nós estamos Falando Está acontecendo E eu ainda falei Janeiro Fevereiro Em março Vão ser pior Do que você está vendo Ainda As pessoas parecem Não querer acreditar Bom Vou ficando por aqui Eu sou o Alberto Volts Fique na paz